Olha essa imagem, uma idosa bateu com um guarda-chuva em um carro após o veículo quebrar e parar na rua. A mulher disse que não conseguia passar no espaço em que o carro estava e começou a bater com um guarda-chuva no carro. O motorista, 22 anos, que estava dentro do veículo, registrou a série e publicou tudo na internet. Ele explicou que o veículo quebrou em um cruzamento, não ligou mais, por conta disso ele decidiu empurrar o carro para a lateral, liberando o trânsito e duas rodas ficaram em cima da calçada. As imagens viralizaram na internet, lá em Joinville, Santa Catarina, abre o áudio aí da discussão. Mas é só passar, cara, meu Deus, que dificuldade é essa? Olha aí, agora que você vai ser ultrapassado. Cara, o que é isso? Maluca é tu, você é sem vergonha. Cara, é só passar. O carro não anda, não sei se tu percebeu, o carro não anda. Ah, depois o cara vai preso. Ah, tu não consegue passar aqui não? Ah, vai ser atropelado aonde? A mulher estava tremendo, ó. Não sei se ela tem mal de Parkinson, mas estava tremendo a mão dela. Meu Deus, que dificuldade é essa? Percebi isso. Olha aí, agora que você vai ser ultrapassado. Olha, se descontrolou e o carro dele estava quebrado. Ele não tinha nem como pegar e mudar o veículo de posição.